Música 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 E aí? E aí? Só tem agente? Hummm Que delícia Mas não é isso que eu quero não Eu quero molhar minha goela, minha garganta tá seca Tá nessa agora, é? É que veio com terno Eu pedi emprestado pra um tio crente Disse que ia fazer uma entrevista e ele ficou amarradão Aí me deu essa bíblia Disse pra eu ler um salmo Pô, tem muita Muita coisa doida aqui Mas tá me deixando mais pilhado Fecha Abandonou um santo, é? Deixa quieto rapar Imagina se eu Se eu ia abandonar meu santo É Ó Ô, obrigado Nossa, essa tá gelada Música E aí, mano? Fala, chefinho Música Música Eu não acredito Que vocês estão bebendo Ah, mano Relaxa Tá mó calor, rapaz Eu vou pedir uma cervejinha pra você Porra! Não tinha um terno normal não, pô? Foi o que deu pra arrumar, né? Ô, meu irmão Esses ternos podem salvar a gente Atrás da casa tem uma igreja evangélica Então, essa noite tem vigília Se der merda A gente vai vazar pra lá, meu E a tal casa, né? Ela, ela Ela tá vazia mesmo Eu passei lá na casa Não tem viva a alma E a igreja tá botando o crente pelo ladrão Quando é simples A gente entra na casa A gente descobre onde dá o dinheiro Onde estão as joias A gente pega tudo e sai de lá assim não der tempo Vamos logo Vou lá pra casa E o Rony? Pois é, o Rony O Rony Ele não vem mais Como assim o Rony não vem mais? Caramba Sabe qual é, né? O Rony, ele... O cara medrou Achou que a parada era furada Qual é, cara? Vocês acham que eu ia trazer o meu irmão aqui se fosse furada? Mas até eu Até eu tô achando isso numa furada Não Olha A parada é quente Eu falei com os mano lá na birosca, cara Olha, não tem erro Essa noite é mole A gente entra na casa e faz o serviço Paga a conta Então vamos Peraí 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 Peraí